O que é o desastre ambiental de Mariana? Pouco mais de três anos depois do desastre ambiental de Mariana, a tragédia se repete, desta vez em Brumadinho, também em Minas Gerais. Uma barragem de rejeitos de minério da companhia Vale do Rio Doce se rompeu causando destruição e deixando centenas de desaparecidos. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL